Quem aí na tentativa de emagrecer mudou hábitos por conta própria? Muita gente, né? Houve um, segue conselho do outro, tem aquele amigo, vizinho, parente que tem a fórmula perfeita para o corpo perfeito. Aí lá estamos nós, embarcando nas orientações do profissional. Olha, tem muitos mitos e inverdades sobre a perda de peso e você quer saber quais? Então fique com a gente. Olá, bom dia. Conselhos para quem quer emagrecer não faltam. Os que a gente mais escuta são come menos e faz mais exercícios físicos, o ideal são X calorias por dia, controle sua fome, não deixe ela te dominar. Será que é tudo tão simples assim? Hoje, além de falar dos mitos e verdades sobre o emagrecimento, vamos falar da obesidade, que é uma doença. E recebemos para nos orientar o médico, neutrólogo e psiquiatra Federico Porto. Bom dia, doutor. Tudo bem, doutor Federico? Bom dia, Erika. Tudo bem? Tudo bem? É tão simples assim mesmo? Come menos, faça mais atividades físicas, que você vai ter um corpo perfeito? Se fosse, nós não estaríamos nem fazendo esse programa, né? É. Eu costumo dizer que o maior mito de todos é isso. Você achar que essas variáveis são independentes. É o seguinte, a pessoa fala assim, não, é muito simples. Você tem que diminuir o consumo e aumentar o gasto. Ou seja, quem disse que se você aumentar o gasto, sua fome não vai aumentar? Não é isso? É. Se você for fazer uma atividade física, você antes não fazia ginástica, agora você está fazendo uma hora de atividade física por dia. Sua fome vai aumentar, não vai reduzir. Então, esse é o maior engodo que inventaram, de que é possível uma pessoa reduzir o consumo e aumentar o gasto. Mas isso ainda é muito passado, né? Até por profissionais. Sim, por um motivo. Qual motivo? Primeiro, de achar que essas duas variáveis estão separadas, elas estão juntas. E a visão que a gente tem é errada de como o corpo humano funciona. Nós tratamos o corpo humano como se ele fosse uma máquina mecânica. E, na verdade, ela é uma máquina biológica. Vamos dizer assim, não é uma máquina. É um sistema biológico. Isso é muito mais complexo. Isso significa que cada coisa que eu como tem um impacto diferente dentro do meu corpo. E aí, quando você entende isso, você entende que, na verdade, essas duas variáveis, elas estão unidas. É como se tivesse uma memória. O nosso peso é uma memória. Você tem uma memória do seu peso. Se você aumentou, se você reduziu o consumo, o que ele faz? Ele faz você ficar mais preguiçoso. Ele não deixa você gastar energia. Se você estiver com muita fome, você fica mais lento, não fica? Sim. Isso também no nível sutil. Vamos supor que eu diminui um terço minhas calorias que eu consumo por dia. Eu vou diminuir, por exemplo, um terço a energia disponível para eu ficar, trabalhar. Então, como é que você sai desse quebra-cabeça? É que você tem que diminuir, na verdade, a quantidade de insulina circulante no seu corpo. Porque ela é que determina essa memória, vamos dizer assim, do seu peso. Eu estou do índice glicêmico. Tem alguma coisa a ver com isso? Eu tenho. A gente está escutando muito falar isso hoje. É, exatamente. O índice glicêmico é a velocidade que o alimento é absorvido. Ou seja, com rápido ele aumenta a sua glicose. E por que isso é importante? Quanto mais rápido o alimento é absorvido, mais insulina você secreta. Porque a insulina é o hormônio que pega a glicose do seu sangue e põe dentro da célula. Se você ingerir um alimento que foi absorvido muito rápido, você secreta muita insulina, ela joga para dentro da célula aquela glicose e daqui a 30 minutos você está com fome. Então, esse é que é o problema. Com o quanto mais insulina você secretar, mais gordura você forma no seu corpo. Então, pelo que você está dizendo, eu acho que o mais importante não é o quanto que a gente come, é o que a gente come. Exatamente. Ou seja, contar a caloria, por que se conta a caloria? É importante as pessoas entenderem. A caloria, eu costumo dizer que nós passamos a contar primeiro por achar essa relação que o que interessa é quanto você consome e quanto você gasta. E o segundo motivo foi porque nós sabemos hoje que o que engorda mais as pessoas e que tem a ver com a quantidade de insulina que a gente secreta é a ingestão de carboidratos. Que é o que? Açúcar, pão, macarrão, está certo? E isso é arroz em grande quantidade. Porque o homem não foi desenhado para ter tanto carboidrato disponível quanto nós temos hoje. Está certo? É pela indústria, pelos alimentos industrializados que a gente come muito também? Exatamente. Então, ficou mais disponível. Então, como a gente tem muito desses alimentos, a gente sabe que é eles que engordam mais. Mas se eu te falar assim, ô Erika, você vai diminuir a quantidade de carboidrato. Você só tem três grandes fontes de energia. Proteína, carboidrato e gordura. Proteína não é uma grande fonte de energia. O que te dá energia na carne mesmo é a gordura dela. Se você diminuir o carboidrato, você vai ter que consumir gordura. Aí alguém te fala assim, não, mas a gordura vai entupir suas artérias. Então, já que você não pode diminuir carboidrato, que se não você vai comer gordura, a gente joga isso tudo no lixo e vamos contar calorias, que é o jeito mais fácil. Mas isso está errado. Você tem que se preocupar com o que você come. É o tipo de carboidrato que você ingere. E também o tipo de gordura que se come? Sim. Mas o que nós sabemos hoje é que as gorduras, cada vez mais, elas são menos inimigas do que a gente acreditava antes. Porque, para o telespectador entender, os estudos, e todo mundo tem essas dúvidas, você acabou de falar para a gente, né? Por que tem tanta dúvida contra a alimentação? Porque a maioria dos estudos, é o que a gente chama de estudo de correlação. Não é de causa e efeito. Correlação é o seguinte, você imagina que eu venho aqui na sua TV, separo as pessoas em dois grupos, e eu pergunto assim, vocês têm que doenças, vamos supor? Quem infartou já? O que você come? Eu acho uma correlação entre o que ele come e o infarto. Mas eu posso achar uma correlação, por exemplo, da cor do carro dele, do infarto. Pode achar uma correlação, não tem nada a ver. Mas eu falo, aqui tem carro vermelho, tem mais doença do coração. Mas ter carro vermelho não tem nada a ver com doença do coração. É a correlação. Causa e efeito, não. Eu tenho que vir aqui e separar em dois grupos, dar uma dieta diferente para cada um, acompanhar por vários anos, e aí eu vou ver o que a dieta causou. Isso é chamado de estudo de ensaio clínico. De todos os ensaios clínicos no mundo, nós temos nove grandes ensaios clínicos, oito mostraram que a dieta que nós chamamos low carb, que é baixo carboidrato de absorção rápida, você come legumes, verduras, você come menos arroz, pão, macarrão. Essa dieta, chamada low carb, ela é melhor do que a dieta que manda você tirar a gordura. Para tudo. Você tem menos doença cardíaca. Para doenças também. Para doenças, menos diabetes, menos doença cardíaca. Por quê? Como você absorve mais devagar, você secreta menos insulina, você forma menos gordura, porque eu digo que você engorda menos, e engordar é que é a causa de diabetes, doença cardíaca. Da obesidade, que é uma doença, a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Exatamente. A gente está falando aí do carboidrato e da gordura, que é boa, que é uma fonte de energia também. Vamos explicar para as pessoas onde tem carboidrato e onde tem essa gordura boa, doutor? Então tá bom. Então você tem, como eu disse, três grandes fontes de energia. As proteínas são as carnes, carne, leite, ovos, está certo? Você tem os carboidratos, que são pão, arroz, macarrão, ou seja, não tem trigo, todos cereais, arroz, trigo, basicamente. E você tem as gorduras, que é o que você tem na picanha, você tem gordura no seu peixe, você tem gordura, por exemplo, que você usa para cozinhar. E as gorduras, você tem as gorduras de origem animais e de origem vegetais. A melhor gordura, eu não vou te dizer que existe uma gordura, que é a gordura ruim mesmo, é a gordura transsaturada, que é a gordura inventada pelo ser humano. Que é a gordura que tem, por exemplo, em uma margarina. Então você destampar a margarina, você pode deixá-la lá na sua cozinha. A barata não quer, o mosquito não quer, a formiga não quer. Por que que não quer? De tão ruim que ela é... Porque aquilo não é comida. Tá certo? Aliás, esses dias lá no meu consultório chegou um produto que eu encomendei de uma farmácia e lá tinha aqueles isoporzinhos, sabe? Que não tem impacto, para proteger o produto que era vidro. O isoporzinho era verde. Ele tinha cheio de salgadinho de queijo. A menina jura para mim que ela jogou sal, ele tem gosto de... Ela provou, tem uma funcionária da... Vou provar. Que era igual, gente, que ela adorava aquele salgadinho de queijo. Nossa. Ela jurou para mim que tinha o mesmo gosto, o sabor idêntico. E isopor. Era o isopor. Então é o que a gente come. Então, essa é a gordura trans saturada. Tirando essa, você tem as gorduras... Óleo, aquele óleo que o pessoal usa para fritar, também é ruim? Então é o seguinte, muito bem. Aí nós estamos entrando em uma outra conversa. Quando você falar de gordura, você tem que perguntar assim, é quente ou fria? Porque quando você aquece uma gordura, ela estraga. Ela muda? Ela transsatura. Ela vira uma margarina. Então quando você pega as gorduras, você... Elas... Existiram as gorduras que são saturadas e as insaturadas. As saturadas, que são geralmente de origem animal, mas por exemplo, o óleo de coco é saturado. Você põe na panela, ele não estraga, porque ele não tem nenhuma ligação para estragar. Por isso que a avó lá na fazenda pegava a gordura de porco, né? E ela usava ela várias vezes, né? Você vai na fazenda, você usa várias vezes, porque ela não fica rançosa. Você não consegue fazer isso com o óleo de soja, porque o óleo de soja é uma gordura insaturada. Então a gordura insaturada, quando você coloca ela na panela, ela estraga. Então esse é o paradoxo do mundo. Nós saímos, paramos de cozinhar com gorduras saturadas e fomos cozinhar com gorduras insaturadas. Eu volto a repetir, gordura, o dia que te perguntar de gordura, tem a ver com aquecida ou fria? Então quando você aquece um óleo vegetal, um pouco azeite, soja, girassol e companhia, quanto menos ligações insaturadas ele tiver, menos ele estraga. Então por isso que o azeite seria o menos problemático de todos para você aquecer das gorduras insaturadas. E por isso você vê gente defendendo hoje você cozinhar com óleo de coco ou banha de porco novamente. Aliás, você sabia que uma banha de porco, 40% dela é um ômega 3? É um óleo de peixe, praticamente. Não é inacreditável isso? É, inacreditável, não sabia. Entendeu? E o óleo de coco também é bom? Pois é, para cozinhar sim, porque ele não estragaria. Ah, sim. Ele não iria estragar. Por isso você vê essa conversa surgindo no mundo. Então, do lado de cá, sobraria o quê? Quando o azeite era muito caro, surgiu o óleo da canola, porque a canola, ela não é uma planta, por isso você vê essa discussão, o óleo da canola vem da cosa, que é uma planta que produz um óleo industrial que tem passado por um processo para poder ser consumido pelo ser humano. E esse óleo, que também só tem uma ligação para estragar, igual o azeite, eu costumo dizer que quando o azeite era muito caro, você acabava usando canola. Mas se você perguntar assim, qual, para você não brigar com o seu cardiologista, qual o óleo então que eu cozinho? Você cozinha com azeite e você coloca ele na panela e deixa a panela aquecer com o óleo. Porque você está entendendo, são duas questões, não é só que a gordura engorda, é porque essa gordura, quando ela estraga, ela te faz mal. Faz mal. Ela te inflama. Entendeu? Daqui a pouco a gente vai querer saber então quais doenças são ligadas à obesidade, vamos falar mais um pouquinho de obesidade. A gente também quer abrir para a sua participação aqui com a gente. Tem alguma dúvida, alguma questão que você gostaria de ver aqui esclarecida pelo Dr. Frederico Porto? Pois é, então entra em contato com a gente lá pelo Facebook, pelo nosso Instagram, que a gente vai responder as suas questões aqui ao vivo. Fica por aí que a gente volta já já. Estamos de volta, mitos e verdades sobre o emagrecimento. Quem está nos esclarecendo, nos orientando, aqui tirando as nossas dúvidas, é o médico, neutrólogo e psiquiatra Frederico Porto. Dr. Frederico, a gente falou de alguns mitos em relação ao emagrecimento, a gente tem vários outros também, né? Temos. Um deles, que eu costumo dizer o seguinte, para deixar bem claro, ou seja, nem contar a caloria como nós discutimos é o ideal, não. Porque nem toda a caloria é igual. Então, por exemplo, se uma caloria, vamos pegar duas coisas, um volume de açúcar e um pão integral. Qual que é a diferença? Um pão branco para um pão integral. O pão integral tem fibra. Como ele tem fibra, ele demora para ser absorvido mais tempo do que o pão branco, tendo a mesma caloria. Então, o pão branco que é absorvido mais rápido, ele vai te engordar mais do que um pão integral que tem fibra e é absorvido mais lento. Porque ao ser absorvido mais rápido, vai secretar mais insulina, mais insulina, você forma mais gordura. E aí, então, a pessoa chega a um ponto que ela vai ganhando peso e essa insulina começa a ficar alta. E o corpo, ele habitua a insulina alta e para manter a sua glicose normal, ele exige cada vez mais insulina. O que chama-se resistência insulínica. E é um problema muito sério, porque mesmo tendo a gordura para você gastar de energia, o corpo não tem acesso porque a insulina está alta. Então, você sempre tem fome. Então, chega um ponto que eu costumo dizer que a pessoa, ela tem fome porque ela é obesa. antes, ela se tornou obesa, ela passou a ser obesa porque ela comeu, agora ela come porque ela é obesa. Entendeu? É o seguinte, como ela está obesa, ela está grande, ela, para manter aquela estrutura maior, ela tem que comer mais. É, um corpo maior. E a resistência insulínica gera isso, ou seja, ela não, mesmo tendo energia, ela não consegue ter acesso a ela. Então, ela tem que comer, ela vive com fome. Ela vive com fome. Toda hora que ela precisa de energia, ela não tem acesso. Ela está com fome. O único jeito é baixar essa resistência insulínica como alimentos de baixo índice glicêmico, ou seja, legumes, verduras, que é o que? Um carboidrato com muita fibra. E por isso que você vê essa onda de se fazer jejum intermitente. Que é para quê? Para poder deixar assim? Exatamente, ou seja, o ser humano, por exemplo, eu tenho 48 anos, na minha época eu alimentava três vezes ao dia e minha mãe não me deixava beliscar fora de hora. Não é isso? Então, na verdade, eu alimentava durante 12 horas e eu dormia 12 horas. Assim era a vida. Hoje, uma pessoa dorme 6 horas e passa 18 acordadas e ela come a cada 3 horas. Ninguém foi desenhado para isso. Está certo? Então, esse é o grande problema, que são picos do dia inteiro de insulina. Então, por que surge o jejum intermitente? O jejum intermitente a proposta é o seguinte, para você então ter um momento de onde você não secreta a insulina e consiga baixar essa resistência à insulina, você janta, está certo? E você, de manhã, a pessoa, ou ela não toma café, ela não pode comer carboidrato de manhã. Ou ela não come nada, mas tem gente que não aguenta, ou ela não come carboidrato. Ela come uma proteína, ela come um ovo, está certo? Porque, como ela não come carboidrato, ela vai secretar menos insulina até a hora do almoço. Mas todo mundo pode fazer esse jejum? Você pode, a pessoa pode, por exemplo, comer mais proteína de manhã. Pode comer um omelete, pode comer um ovo cozido. Ela come o ovo de manhã, então, o corpo dela não precisa secretar tanta insulina para metabolizar o ovo. Igual se ela comesse um pão. E aí, ela deixa para comer a próxima reversão na hora do almoço. Você está falando aí dessa questão, tem a ver com o metabolismo, que a gente fala que o metabolismo de uma pessoa é muito acelerada, de outro é lento, também tem a ver. Exatamente. Ou seja, tem pessoas que têm um metabolismo mais rápido que outras, está certo? Isso não há dúvida, por isso você tem pessoas magrinhas, que podem comer o que querem, que não vão engordar. Mas mesmo essas pessoas com a idade, aumentam um pouco o peso. Esse é um fato. Tanto é que, muitas vezes, engordar é mais difícil do que emagrecer. Pessoas muito magras que querem engordar, é muito difícil, dá muito trabalho para o médico, porque como é que você induz o apetite, você tem que dar medicamento às vezes, e é muito difícil. Então, o metabolismo existe sim. 70% do nosso peso é determinado pelo nosso metabolismo basal, que é o metabolismo que você tem quando você não está fazendo nada. Mas conforme o alimento que você come, você acaba influenciando de uma certa maneira o metabolismo. Está certo? Por isso que eu falei, via a insulina. Ah, sim. E a gente fala que o metabolismo, a gente mulher sempre fala assim, que o metabolismo do homem é muito mais acelerado que o nosso, por isso que o homem perde peso mais fácil. Isso é verdade também? É verdade porque a testosterona, que é o hormônio principal do homem, que existe 10 vezes em maior quantidade no homem que na mulher, ele é um hormônio que forma músculos. Está certo? Então, o homem, por natureza, ele tem duas características. Ele tende a ser mais magro que uma mulher, um homem saudável, e quando o homem engorda, você vai perceber, a barriga dele é dura. A barriga não é mole. A barriga do tomador de chope é dura porque é uma barriga androgênica. A gordura do homem é dentro da barriga. O homem, não adianta ele fazer lipo. A mulher que faz lipo porque a gordura é por lá de fora. É no subcutâneo, embaixo da pele. A do homem é dentro da barriga. Então, uma desvantagem nesse caso. Então, tem isso mesmo. Isso é verdade, né? É, doutor Frederico, é bom a gente lembrar que a obesidade é uma doença, né? Uma doença. E pode até desencadar outros problemas, outras... Gravíssima. Hoje, nos Estados Unidos, voltando, 1950, os Estados Unidos fez uma política para reduzir a quantidade de gordura nos alimentos e aumentar a quantidade de carboidrato. Está certo? Então, eles passaram a não comer gordura e comer mais carboidrato. Ou seja, não é que aumentou o carboidrato. Por tirar a gordura, você tinha que comer carboidrato. Então, nós desenvolvemos um medo de gordura. Isso fez com que, paradoxalmente, os americanos engordassem mais e hoje, um em cada três americanos ou é diabético ou pré-diabético. Os Estados Unidos têm mais de 100 mil adolescentes, pessoas com 15, 16 anos de idade, com diabetes tipo 2, com a diabetes que a gente só conhecia em uma pessoa com 40, 50 anos de idade. Então, é um problema de saúde pública. Por quê? Porque quando você está mais obeso, você tem mais problemas cardíacos, que é o que mais mata no mundo. Você aumenta a incidência de câncer, na verdade, aumenta a pessoa, porque a insulina que está alta, ela é um hormônio anabolizante, faz tudo crescer. Então, tem que você ver aqui, pessoal, o tamanho do Arnold Schwarzenegger, eles tomam insulina para ficar daquele tamanho. É mesmo. Não é só testosterona. E nós sabemos hoje que, por exemplo, aumenta a chance de ter Alzheimer. O Alzheimer é como se fosse uma diabetes do seu cérebro. O neurônio, as células do cérebro, ele passa a ter dificuldade já a usar a glicose. Ah, entendi. Então, tem isso. Vamos começar agora com as perguntas que a gente recebeu aqui, doutor Frederico. A Paola Silva está querendo saber se a pessoa já nasce com propensão a desenvolver obesidade na infância ou se ela é causada por maus hábitos alimentares mesmo. Então, Paola, foi feito um estudo na Dinamarca com gêmeos idênticos criados separados e perceberam o seguinte, que o peso tem uma influência genética? Tem sim. Mas é claro que você... Por que que nós, então, em uma geração, em 50 anos, o número de obesos aumentou tanto? Porque independente da genética, os hábitos têm um impacto muito grande. A nossa genética, a gente não muda, é verdade, tá certo? Mas todos nós podemos nos alimentar melhor daquilo que eu falei, ou seja, buscando sempre comer carboidratos de índice glicêmico mais baixo. Independentemente da genética aí, né? Porque a genética nós não vamos mudar, não é isso? Você não vai mudar. É claro que tem pessoas que têm maior propensão. Por exemplo, o metabolismo é mais lento, a pessoa, por natureza, quando ela come a secreta, muito mais insulina, uma pessoa, por exemplo, que tem casos de diabetes na família, você sabe que ela vai ter uma sensibilidade maior quando ela ingerir um carboidrato. Portanto, existe sim, claro que existe a genética, mas isso não tira a nossa responsabilidade. Porque isso não fica assim, não, ah, é genético. É, vou deixar a culpa nela. É, fica igual a tireoide do Ronaldo, o jogador fenômeno, né? Porque ele fala que ele está daquele tamanho por causa da tireoide dele. Se fosse assim, todo mundo que tivesse problema de tireoide, quando tomasse o remédio ficava magrinho. Por que não fica? Porque não é só tireoide que é culpado do peso. Falando nisso, nesse fator genético de culpar outras questões aí, o Ramon Tales também tem mais uma pergunta para a gente. Se os fatores emocionais também contribuem para o ganho de peso, tal como ansiedade, frustrações, depressões, algum momento difícil que a pessoa tenha passado na vida. Sim, é claro que a comida para a gente representa muitas coisas. Então, uma pessoa que está deprimida, está ansiosa, pode ter um tipo de depressão chamada depressão atípica, onde as pessoas aumentam o apetite. e muitas pessoas comem por ansiedade. É uma maneira de você se ocupar, ou seja, a grande parte da nossa existência, o nosso contato com a realidade foi através do alimento. O alimento tem uma importância, você sentou à mesa na sua família, você foi amamentado pela sua mãe. Então, é claro que a gente projeta no alimento, ele representa muitas coisas para a gente. Então, quando você está ansioso, deprimido, as pessoas tendem a mudar os seus hábitos alimentares e geralmente não para melhor. Mas então, a verdade, o problema é a comida, não é o problema emocional. É o que a pessoa está comendo por causa disso. Não entendi. Por exemplo, a pessoa está triste, ela não vai buscar uma folha de alface na tristeza, ela vai buscar um doce, geralmente, não é isso? Ou seja, aquilo que é adocicado, ele te conforta, é por isso. Ele te conforta porque ele lembra coisas da sua vida que te confortava. Ameniza talvez o que você está passando ali naquele momento. E ele, na verdade, vamos dizer que ele aumenta a produção de serotonina, que é uma substância muito importante para o bem-estar no cérebro. Não é que ele aumenta, mas indiretamente aumenta. Ok, a gente tem mais perguntas, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já. Estamos de volta e a gente já volta com mais perguntas das pessoas aqui para você, doutor Frederico. A Débora Santos está querendo saber o seguinte, quais fatores podem desencadear a obesidade em pessoas que sempre foram magras e nunca conseguiram engordar? Acho que ela quer saber como que faz para engordar, né? Ah, sim. Então, ela sempre foi magra. Sempre foi magra. E quer saber como engordar. É. Bem, Débora, primeiro, desde tudo que nós falamos aqui hoje, nós temos que ter uma perspectiva integral do ser humano. Não só a dimensão física, como a dimensão emocional. Ou seja, quando eu trato um paciente obeso ou qualquer pessoa com questão de peso, nós trabalhamos com uma perspectiva integral na nossa clínica. Eu costumo dizer que engordar talvez seja mais difícil do que emagrecer. Está certo? As pessoas que têm um metabolismo mais rápido, elas, você pode, às vezes, você tem que aumentar muito a ingestão de caloria para que faça um efeito. Efeito. É. Então, assim, é tão desafiante quanto. É claro que não é um problema de saúde pública. Então, você não vê tantas pessoas preocupadas. E como os estereótipos são de pessoas magras no mundo, né? Todo mundo um dia viu um ator desde novela ao vivo, você vê que eles são muito magrinhos. Então, o estereótipo é da pessoa magra, isso surge muito menos no consultório com a pessoa querendo aumentar o peso. Mas a saída é essa, é aumentar a ingestão, é você produzir mais volume de músculo no seu corpo também, né? Porque isso não é saudável se aumentar a proporção de gordura em relação ao músculo, mas é um desafio. Com atividade física também? Com atividade física também. Acho que mais ou menos nessa linha, a Bia Barroso está dizendo o seguinte, que ela tem muita dificuldade para engordar, mesmo tentando reeducar a alimentação. Ela sempre esteve abaixo do peso, ideal para a altura dela. Alguma dica para vencer o metabolismo acelerado? E ela quer saber se realmente esse metabolismo acelerado é o motivo dela não conseguir ganhar o peso. é, se você sempre foi assim é bem provável que seja o seu biotipo, tá? E a saída é esta, não tem... Você pode olhar outras questões, tá certo? Se a pessoa absorve bem os alimentos, muitas... Eu já, na minha carreira, eu encontrei pessoas já com 30 anos de idade com doença celíaca, que é uma intolerância a glúten. A pessoa não absorveu os nutrientes bem. E a saída não tinha um quadro grave, mas isso era responsável por ela estar abaixo do peso. pré-peso. Então vale uma investigação. Você pode fazer um teste em você durante 30 a 40 dias você tira o glúten da sua vida, vai te dar trabalho de ingerir caloria. Se você tira glúten, porque o glúten está presente no trigo, por exemplo, não é isso? Que é algo que tem muita caloria, o pão, o macarrão, mas faça uma experiência, né? Você pode ter uma... Eu já vi esses casos de pessoas muito magras que na verdade tinham uma doença celíaca. A de se investigar, né? A de se investigar. A de se investigar isso, né? Mais uma pergunta agora da Ivonice Almeida de Divinópolis. Ela quer saber o seguinte, sobre aquele teste da saliva para descobrir os alimentos que temos em tolerância. Você está falando aí do glúten? Então na verdade você tem um... Nós temos dois tipos de alergia aos alimentos. Uma é aquela do camarão. Você comeu, fecha a glótia. Isso é uma alergia relacionada a um anticorpo que nós chamamos de IgE. Você tem um outro tipo de alergia que chama IgE, mediada por IgG. Você come na segunda-feira um pão e na sexta-feira você tem uma enxaqueca, você não consegue achar correlação. Ou seja, é um tipo de alergia da memória do sistema imunológico. Então esse exame que ela está se referindo é o exame que você faz, você acha de mais de 200 tipos de alimentos, o que seria alérgico. Isso não necessariamente tem relação com o seu peso, tem relação com outros sintomas na sua vida. Não é um exame barato, está certo? Não é acessível? Ele é um exame sensível, mas ele não é barato, ele é um exame caro, os convênios geralmente não cobrem. Então o exame que eu costumo dizer assim, se você quer testar, geralmente as pessoas são alérgicas, elas têm uma intolerância a basicamente dois tipos de alimento. Ao glúten, que está presente em cereais, em trigo especialmente, que a gente ingere, ou lácteos. A pessoa não digere, não é que ela não digere o leite, ela tem alergia a caseína, que é a proteína do leite, que o que você não digere é a lactose, é o açúcar do leite. Então você suspende um, depois suspende o outro durante 40 dias e observa. Esse é o jeito mais barato de você fazer um tratamento de prova, que a gente chama, porque esse é um exame muito caro. Dá para testar em casa então. Dá para testar em casa. Mais uma pergunta agora do Dani Souza de Belo Horizonte, ele quer saber se os suplementos ajudam a perder peso. Depende, geralmente os suplementos que te ajudam a perder peso, o que acontece? O indivíduo te dá mais proteína para você ingerir, seja na forma de shakes, proteína e whey, então você acaba ingerindo mais proteína do que carboidrato, isso te ajuda a emagrecer, ou muitos suplementos, na verdade, tem termogênicos, tem altas doses de cafeína e a cafeína aumenta o batimento cardíaco por minuto, você consome mais energia, então aumenta o seu metabolismo. Mas então pode ser usado? Pode ser usado, com critério. Não tem nenhum problema usar, mas a pessoa, por exemplo, a pessoa que tem síndrome do pânico, algum transtorno de ansiedade, ela tem que ter cuidado com a quantidade de cafeína que ela ingere. Ou seja, tem que procurar um profissional para se orientar, né? Porque muitas vezes um termogênico desse tem uma altíssima dose de cafeína e a pessoa gera uma piora do quadro dela de ansiedade por causa do termogênico. Melhor uma coisa, pior a outra. Mais uma pergunta do Luiz, ele quer saber se comer no café da manhã é obrigatório para perder peso. Pois é, Luiz. Exatamente. Cada dieta você tem que achar a sua que encaixa na sua vida. Eu sempre digo que nós temos que olhar cinco características. O quanto a gente come, está certo? Isso é importante, claro. O como a gente come, se você come de uma maneira serena, devagar, se você comer devagar, você vai comer menos. quando a gente come, os horários, o que a gente come e o porquê a gente come. Então, você fala é obrigatório, se não for, tem nutricionista que vai dizer para você que sim. Se não for, também não significa que você pode comer porcaria o resto do dia. Mas quando ela fala assim não comer, você também não pode tomar um cafezinho com açúcar. Isso também não é saudável. Você tem que escolher algo que seja saudável quando eu expliquei o jejum intermitente. Não é... geralmente a pessoa não come nada, mas ela belisca alimentos não saudáveis durante a manhã. Aí não adianta. Isso também não é o caminho, está certo? Você está falando aí de dieta, a Lenil, o André, acho que é um casal aqui que está querendo participar com a gente, está querendo que você fale mais sobre a dieta low carb e se ela é a melhor mesmo para perder peso, para emagrecer. Como eu disse anteriormente, isso é uma revolução que está acontecendo no mundo da saúde, a dieta low carb em ensaios clínicos, aqueles estudos mais sérios, mais difíceis de fazer, se mostrou a melhor dieta para prevenir doenças, o que nós chamamos de eventos, né, cardiovasculares. Então, isso é um fato. Está sendo difícil para toda a comunidade médica aceitar essa transformação, porque é um paradigma que nós carregávamos há muitos anos, está certo? Mas isso cada vez está sendo mais evidente, tanto é que em outubro do ano passado, os guias de nutrição começaram a permitir uma maior ingestão de gorduras. Sim, já foi mudado. Bom, a gente tem a Luciana Junqueira que está participando aqui com a gente, está dando parabéns pelo programa, pela sua, uma pessoa tão competente ajudando a clarear esse assunto que é muito delicado, ela contou um pouco da história dela, que ela emagreceu 50 quilos naturalmente, você conhece a Luciana, há mais de dois anos e a prova viva de que conta a caloria não funciona mesmo e que a abordagem precisa realmente ser sistêmica, integrativa. Obrigada pela participação, viu Luciana? É isso, tem várias questões que tem que ser tratadas junto com o emagrecimento, né doutor? É como nós falamos, por que você come? Você come por motivos biológicos, que é isso, eu tenho fome, não tenho fome, eu come por motivos psicológicos, o que a comida representa para mim, então assim, como nós estamos ansiosos, come mais, está nervoso, come, está deprimido, come, e por questões sociais, o ser humano também come por questões sociais e a gente nesse aspecto tem que entender que o ser humano é vítima de vieses, de crenças, eu falo que na alimentação tem duas muito presentes atualmente, que é a seguinte, se é bom, mais é melhor, se uma comida é boa, não é isso? Ômega 3 é bom, o brócolis é bom, então o camarada come um pote de brócolis todo dia, um prato fundo, não, se é mais, é bom, não significa que mais é melhor, isso é um erro, o outro é o seguinte, se é ruim por algum motivo, é culpado por tudo, então agora você vê, o glúten é culpado do autismo e esquizofrenia, também não sei se isso é verdade, está certo? Então esses são extremos que nós temos que ficar atentos, isso é da natureza humana, o homem sempre usou o alimento para se diferenciar, o judeu come kosher, os muçulmanos comiam halal, que é o nome da alimentação deles, os taoíças dois mil anos antes de Cristo não comiam grãos, então o homem sempre usou o alimento para se diferenciar, então muitas dessas ondas, dos modismos alimentares é uma questão humana sócio-psicológica, não tem nada a ver com ciência, nós temos que ter essa crítica, na minha opinião, e quando você olhar para um alimento, você tem que lembrar que o alimento tem três pontos, eu costumo dizer que o alimento tem que se analisar de quatro, de sete perspectivas, as propriedades calóricas, isso é a caloria dele, não é para você contar, mas ele tem, está certo? A propriedade nutritiva dele, se você só contar a caloria, a dieta dos pontos colocava, por exemplo, uma fruta igual um biscoito recheado, e não é igual, mesmo tem a mesma caloria, a pera, uma fruta é nutritiva, você tem propriedades glicêmicas, que é o índice glicêmico, você tem propriedades que eu chamo de imunodigestivas, que é se você é alérgico àquele alimento, se você não digere bem aquele alimento, então você tem que saber selecionar, ficar atento a isso, e tem três pontos importantíssimos, o alimento, a sua dieta tem que ser prática, ela tem que ser prática, e barata também, isso, ela tem que ter preço, ela tem que ser prática, porque eu brinco que tem a dieta assim, o suco de mirtilo às três e meia da tarde, o que vai comer isso, pelo amor de Deus? Então, prática, ela tem que ter preço, e o último ponto, ela tem que te dar prazer, porque senão você fica ortorexico, a anorexia é aquela pessoa que não come, que acha que está obesa, não é isso? O ortorexico é um indivíduo que é tão rígido na sua alimentação que é uma doença, eu vejo, eu tenho pacientes, por exemplo, que a avó fez 85 anos de idade, ele não comeu um pedaço do bolo, porque o bolo, sei lá, era um carboidrato de alto índice glicêmico, mas a avó só faz 85 uma vez, então isso é uma ortorexia, isso também é uma doença psicológica, e muitas vezes, eu costumo dizer que tem blogueiros, pessoas famosas, que tem uma ortorexia, estão vendendo aquela ortorexia pra todo mundo, todo mundo comprando como se fosse a última bolachinha do pacote, né, como se aquilo fosse o ideal, não, aquilo também é uma patologia, todo extremo é patológico. Não dá pra ser extremista nessa situação. De jeito nenhum. Pra finalizar, a gente cestou e dá as frutas pra gente, o pessoal tem andado com muito medo de comer fruta, por conta do açúcar da fruta. É isso mesmo? Tem que ter esse medo de se ter morto? Primeiro, a gente vive num país tropical com muita opção de frutas. A fruta tem muito nutriente, é verdade. A questão da fruta é o seguinte, você deve, a fruta não tem nenhum problema, o problema é você tomar muito suco de fruta, especialmente o suco que vem na embalagem, porque o suco da embalagem, ele é frutose pura. Quanto mais o alimento dá trabalho pro nosso corpo, melhor é. Então, o açúcar que você, o açúcar branco, né, de mesa, ele é uma sacarose, ele é uma glicose ligada a uma frutose. Então, o seu corpo tem o trabalho de digerir, tá certo? A frutose da fruta, ela já está digerida, é só a frutose. Então, quando você toma o suco dela, você ingere frutose, que aquilo dá um pico glicêmico. Quando você chupa a fruta, a fruta tem fibras, que vem junto com a frutose, que dificulta a absorção. Por isso que chupar uma fruta não tem problema. O problema é tomar muito suco da fruta e ainda coar o suco, tipo numa centrífuga, ou o da caixinha, que é pior ainda. Então, mas essa neurose, exatamente, tudo é na medida certa. Por outro lado, é altamente nutritiva, ela tem vitamina C, ela tem antioxidantes, tem beta caroteno, então, a fruta deve fazer parte da alimentação. O que eu vejo erro é o seguinte, esse dia eu vou almoçar com um amigo, ele tomou dois sucos de laranja durante a refeição. Então, você vê, coado o suco de laranja, então, estava pura frutose, ainda colocou um pouquinho de açúcar de mesa, então, vai engordar, a culpa não é do prato que ele comeu, a culpa é dos dois sucos de fruta. A quantidade também, né? Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui, eu acho que a gente ajudou muita gente aí que está nessa busca pelo emagrecimento, mas de forma saudável, não é mesmo? Exatamente, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, bom dia para você. Amanhã eu volto às oito e meia e eu te espero, ótimo dia. e eu te espero, e eu te espero,